Mais segurança para os passageiros. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, recomenda a presença de pelo menos duas pessoas na cabine de comando durante as viagens aéreas. Após o acidente com o voo da empresa Germanwins nos Alpes da França, na semana passada, que matou 150 pessoas, a Agência Nacional de Aviação Civil recomendou a empresas de transporte aéreo comercial no Brasil que garantam a permanência de pelo menos duas pessoas autorizadas dentro da cabine da aeronave durante todos os momentos do voo. A recomendação foi adotada por outras autoridades mundiais da aviação civil, depois que a gravação da caixa preta do avião revelou que o copiloto alemão teria responsabilidade na queda daquela aeronave. Este é um simulador de voos de uma escola de aviação aqui do Distrito Federal. Se de fato fosse uma cabine de comando de um voo comercial, pela recomendação da ANAC, deveriam estar aqui pelo menos duas pessoas autorizadas. A medida tem a intenção de aumentar a segurança nos voos. De acordo com a ANAC, esta não é uma obrigatoriedade no caso de o piloto ou o copiloto precisar se ausentar temporariamente do chamado cockpit do avião, na linguagem aeronáutica. É uma recomendação. Nesta situação, outro tripulante deve ser convocado a acompanhar o profissional que conduz o voo. Não há necessidade de este ser outro piloto. Peterson, de 32 anos, que é piloto e instrutor de voo, considera a recomendação necessária aos aeroviários para reduzir erros e danos durante o voo. É extremamente válida e amplia a segurança, que é o fator número um, que é a prioridade número um da aviação comercial, da aviação em geral, é a segurança. Em nota, a ANAC esclarece que a recomendação poderá ser revista em função de novas informações sobre o acidente ou também por determinação da Organização Internacional de Aviação Civil, que regula o setor aéreo em todo o mundo.